E o Túlio Isaac Filho, repórter da TV Brasil Central, fez uma matéria, cobriu uma ação importante, foi lá na capital, mas contudo, é importante a gente ressaltar, porque eu já ouvi várias pessoas que apelam pra vários tipos de tratamentos buscando emagrecer, pois é, volta e meia, inclusive aqui no nosso município, a gente vê aí injeções milagrosas, aquela questão toda. E lá na capital, o Túlio Isaac fala pra gente agora sobre esse assunto, uma mulher foi presa com esse tipo de ação, enganando ali pessoas, inclusive exercendo a medicina de maneira ilegal. Vamos acompanhar. E olha, decomo mais uma vez a gente de forma atuante aqui no estado de Goiás. Busque apreensão, efeitos aí realizados contra uma mulher que está vendendo hormônios, mas de uma forma clandestina. Doutora Débora, prazer falar com a senhora. Pois é, essa investigação contou com o apoio da Vigilância Sanitária, né, uma pessoa, recebemos uma denúncia que estaria vendendo hormônios do crescimento com a promessa de que seria parte de uma dieta pra emagrecer. Esse hormônio do crescimento era vendido num kit, por essa investigada, que não tem autorização pra prescrever esse tipo de produto, né. Oficiamos o Conselho Regional de Medicina, que afirmou que esse tipo de substância só pode ser prescrita pela classe médica e a suspeita não possui sequer formação de qualquer nível superior da área da saúde. Ela responderá agora pelos crimes de exercício ilegal da medicina e pela execução de serviços de alto grau de periculosidade. Doutora, as investigações continuam porque ainda tem mais coisas pra ser apurada. Sim. Nós cumprimos dois mandados de busca com o apoio da Vigilância Sanitária e durante essa diligência constatamos que a investigada comprava os insumos, fracionava na sua própria casa, reembalava, colocava etiquetas com validade desses produtos de uma maneira genérica. Então, a Vigilância Sanitária continua aí nessa ação em conjunto com a DECOM pra fazer uma análise de quais seriam esses materiais que ela estava vendendo porque nada garante que seria apenas o hormônio do crescimento e é isso. A investigação que ainda tende a continuar. Doutora, a senhora falou em parceria com a Vigilância Sanitária. Pedro Moraes. Meu irmão, tudo errado. O condicionamento errado, a venda é ilegal, não tinha uma autorização, ninguém sabe se realmente é o produto, o que gera um risco à saúde do consumidor. Sim, a Vigilância está apurando junto com a DECOM a origem do produto pra ter certeza do que foi vendido, mas assim, de toda forma, tudo irregular, né? Ela foi autuada em 80 mil reais, infringiu a 6437, lei federal, artigo 28. Então, assim, não tem o risco sanitário, além do risco sanitário, o risco para a saúde pública também. É isso. Trabalhando de forma integrada, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, hoje a gente vê isso muito aqui no Estado, é por isso que a segurança pública aqui em Goiás, ela funciona. Pois é, fique de olho, hein? É só um alerta, porque a gente tem essa situação por cá também. Fique muito atento, né? Ouça o seu médico, vá apenas na prescrição dos profissionais habilitados pra isso.